Mas eu nem se repensei, não sei, estou aqui a falar com a palma tem que bater, é isso? Ir desta para melhor, mas ir em frente Ir desta para melhor, mas com toda a gente Ir desta para melhor, num lugar diferente Ir desta para melhor Ir desta para melhor, mas ir em frente Eu também não sei, não sei como é isto, olá Capicu, agora estamos aqui a falar há 20 minutos, mas já está-se bem? Então o que é que estávamos a dizer, só para a causa destes assuntos? Estamos a falar sobre agricultura e sobre a sustentabilidade e sobre o documentário Kiss the Ground e como é complexo E como é difícil mudar as mentalidades agora às pessoas Sim, porque depois... Os produzem, os consomem Depois da campanha dos agrotóxicos fazerem publicidade agressiva Não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, nos anos 50 e 60 E se terem mudado radicalmente a forma de fazer agricultura Agora também é preciso o marketing inverso, digamos assim E é difícil fazer essas transformações Porque as pessoas têm velhas práticas e depois resistem à mudança, como em tudo Sim, e é sempre preciso provar às pessoas, que é difícil As pessoas podem continuar a fazer dinheiro, a sustentar as suas famílias e as suas empresas Mas de uma maneira muito mais... que não destrua o planeta Há um mito de que a agricultura ecológica... Ou seja, eu não vou... vou dizer só a ecológica porque depois há várias escolas Não, mas há um mito que a agricultura de baixo impacto não alimentaria o mundo O que é falso, porque a maior parte daquilo que nós comemos vem de pequenos e médios agricultores Não vem das grandes produções intensivas Portanto, esse mito... Já para não falar do desperdício alimentar Ah pá, isso também tem nada a ver... Porque se a ideia fosse alimentar o mundo, estávamos a diminuir o desperdício Não a tornar a agricultura ainda mais intensiva Claro, são milhões de toneladas É, dizem que 20% daquilo que a gente compra é desperdiçado Ah, é inacreditável É muito É quase um quarto do prato, imagina Cada prato que tu seiros a ti próprio é quase como se fosse um quarto fosse para o lixo E continuamos com níveis de pobreza mundial inacreditáveis Esse argumento do tipo, a agricultura ecológica nunca ia alimentar o mundo é uma falsa questão Primeiro porque a agricultura que alimenta o mundo não é a grande agricultura intensiva e de grande impacto São os pequenos agricultores E depois porque se quiséssemos alimentar o mundo começávamos por eliminar o desperdício E é essa a questão E acho que essa a questão vai ser cada vez mais central Porque agora com as alterações climáticas e com os chamados refugiados do clima Vamos ter zonas do planeta que vão se tornar inabitáveis Já se tapa, daqui a poucos anos haver milhões de refugiados do clima Por exemplo, ou seja, a água vai ser uma coisa que vai distinguir Vai ser um barbilégio O primeiro mundo do resto E essas questões são cada vez mais importantes E acho que a nossa literacia é muito baixa nesses temas E isto começou tudo, nem sei se estávamos já a gravar ou nada Mas estávamos a falar do teu projeto Ah, do Mão Verde Do Mão Verde que falas disso às crianças É importante educarmos Eu sei que é importante, mas como é que podemos educar cada vez mais crianças Para isto Eu acho que as crianças é mais fácil E acima de tudo, pois, como é que as crianças podem ensinar os pais? Que é o que parece que está mais... A minha ideia de fazer um disco para crianças sobre essas questões foi um bocado porque eu pensei Eu na minha música já falo sobre aquilo que me preocupa E sobre as minhas causas E tanto espalhar mensagem E contribuir, não é? Para a mudança das mentalidades E com isso para a mudança do mundo Mas senti que as questões ecológicas Apesar de serem um interesse E apesar da questão da agricultura Também ser um interesse meu na minha vida cotidiana Nunca tinha falado sobre isso assim de uma forma muito central Então achei que a oportunidade de fazer música para crianças era ideal Porque eles, de facto, têm um interesse genuíno por isso Eu nunca conheci uma criança que não curtisse Pôr um feijão no algodão molhado e ver crescer Ou não curtisse ficar Sempre gostaria de tudo isso Não curtisse olhar para um bicho da conta ou para uma joaninha E não gostasse de brincar com um caracol Há sempre um interesse genuíno das crianças pela natureza Exatamente Então eles naturalmente têm um interesse sobre isso E depois, a partir daí Tu falares do engraçado que é tudo isso Do feijão no algodão até ao bicho da conta Partires para uma ideia mais ecologista Do cuidado que é preciso ter E quase da gratidão que é preciso ter com o planeta E como é que podemos baixar nosso impacto E das crianças que já tivemos de... Entendem perfeitamente Porque primeiro já nasceram na era... Percebem as altas coisas climáticas e percebem... Sim, já se habituaram sempre a reciclar Ou pelo menos na escola aprendem E ensinam os pais Há muitas escolas que têm hortas Fazem muito trabalho com os professores Eu percebi também por isso Porque pegaram muito no livro para fazer trabalhos A partir daí E é um tema que eles exploram muito E depois porque eu acho que Como é uma geração que vai viver já No olho do furacão, digamos assim Que estamos a entrar Eu acho que já entramos 99% dos cientistas climáticos Dizem que temos cerca de 12 anos Sim, mas já estamos a sentir Que cada ano é mais quente Cada ano há chuvas mais jubilhantes As camisetas de granizo Os incêndios imparáveis Já estamos a viver isso E em pouco tempo isto vai acelerar Senão nós não fizemos nada rápido Sim, claro, não é isso que é Podemos esperar por essa geração Não é melhor que os miúdos agora... Não, não, eu tenho aquela ideia O pessoal dos anos 80 Vamos ensinar aqueles Aqueles aqui a 20 anos salvam isto Não dá tempo Não dá tempo Mas é isso Nós já apanhamos aquela ecologia Dos anos 80 Tipo, no futuro As próximas gerações Não, não, somos nós Parece que estava bem longe É na nossa geração É na nossa geração Já vamos ter que lidar com isso Aliás, já estamos a lidar com isso Mas a questão é Como é que podemos contribuir Para que haja não só Uma travagem, não é? Como uma recuperação, não é? E isso é que é interessante E aqui acho que há duas coisas importantes Que é o poder político E das grandes corporações E o nosso poder individual Portanto, eu acho que acontece muitas vezes Um bocado publicamente E lá está vindo o poder político E das corporações Pôr um bocado o ónus no indivíduo É verdade É, olha, se vocês reciclarem Ou se vocês comprarem este produto Que é mais verde Usem léperas Pronto, isto resolve-se Não, isto tem que haver Mudanças gigantes Ao nível político E até porque se pensares Que os maiores produtos do mundo Os países tipo Estados Unidos A China até tem feito um esforço Mas as grandes potências mundiais Industriais Em primeiro lugar E também os grandes países Em termos de escala Tipo o Brasil A Índia Estados Unidos O Bolsonaro está a fazer um trabalho incrível Está a fazer um trabalho incrível Ao nível de destruir Ao nível de destruir a Amazónia E o planeta no geral Exato Ou seja Se esses grandes países Não derem um contributo real O resto do mundo pode fazer o que quiser Que não vai conseguir Contrabalançar E aí também se vê A injustiça e a desigualdade Económica, não é? Porque é difícil Dizeres Certos países Como a Índia Onde está A pobreza extrema De muita gente Mesmo na China A pobreza não é tão Acentuada Mas também há muito E noutros sítios É difícil dizer a essas pessoas Que não se podem desenvolver Que não se podem desenvolver E tenham vocês cuidados E não sei o que Quando a Europa Ou quando tens os Estados Unidos Encontram-me completamente A cagar-se para isso E não é só isso É porque há uma velha Discoção histórica Do tipo Vocês começaram a desenvolver-se Na revolução industrial Os países ocidentais Basicamente Foderam a camada do ozono Pode-se dizer Foderam aqui Foderam a camada do ozono E agora nós Que estamos a começar A começar não Mas já No início Da nossa industrialização E da nossa possibilidade De desenvolvimento Agora vamos dizer Olha Desenvolvimento Naquela perspectiva Desatualizada E insustentada Mas desenvolvimento À luz da sua Pronto Daquilo que é a lógica Capitalista do mundo O que o ocidente Considera desenvolvimento Exatamente Se nós agora Estamos a começar Estás a ver E já nos estão a mandar A nós Tomar responsabilidade Por uma poluição Que não fomos nós Com o impacto ambiental Que não fomos nós Que produzimos Isto é muito difícil Em termos políticos E diplomáticos E de gestão É óbvio que sim E depois Nós cagámos Aquilo que criei a nossa ideia A nossa conceição De conforto Normal Tipo No ocidente É tipo Completamente Incompatível Claro Quer dizer À escala Se isso espalhasse À escala mundial Era completamente Incompatível Com a sobrevivência Claro Mas acho que há muita coisa Que nos foi impedida Por este capitalismo selvagem Como por exemplo A noção do carro Esta necessidade De toda a gente Ter um carro Na maior parte Das cidades É incomportável E não faz sentido Ter E agora Cada vez menos Com tantas alternativas Que há Mas tornou-se uma coisa Como Para já de status Não é? Preteis ter um carro Essa é uma perspectiva Ou seja Questionar isso É uma perspectiva Já questionas isso A partir do privilégio Não é óbvio? Sim, já depois de ter De teres a informação De teres a perspectiva De dizer Que percebes Que isso Levado ao excesso É insustentável Quer dizer Num contexto de escassez Nem sequer Nem sequer Se põe essa perspectiva Não é? Porque as pessoas Estão a pensar Na sobrevivência básica Claro E se a sobrevivência básica É ter uma fábrica Que dá emprego Com salários miseráveis Mas que alimentam Aquelas famílias Ninguém vai estar preocupado Se aquela fábrica Vai poluir o rio E esse rio Vai poluir o mar Ou se polui a atmosfera E se aquela aldeia Que está a ser alimentada Com aqueles salários miseráveis Vai ser Vai ser contaminada Nesses casos É dessas marcas Que nós sabemos Que estão a ir para o Bangladesh Não sei o que Claro que a culpa não é Das pessoas do Bangladesh Nem sequer Estamos super habituados A ir fazer compras Nas lojas de fast fashion Não é? Mas aí Lá está Nós também temos Responsabilidade individual Mas é por isso Que eu acho Que a responsabilidade política É super importante Mas a responsabilidade individual Não é só A nível do comportamento Primeiro eu acho Que o consumo Tem a ver com a democracia Hoje em dia Como o mundo É governado Por grandes corporações É tão importante Votares ou escolheres Como é que vais consumir Achas que isto é uma plutocracia Que nós vivemos? Acho E acho que Consumir X ou Y Faz uma certa diferença Faz muita diferença Tanto a diferença Como votar Estás a ver? É um tipo de cidadania Que tu exegres E ao mesmo tempo Acho que Essa é a perspectiva Do teu papel individual Não só a nível do consumo E das tuas práticas cotidianas Diminuir o impacto É importante também Na exigência que tu fazes Ao nível político Exatamente Naquilo que tu tu Sim, sim A responsabilidade social Individual Lá está Não é só o não comprar aqui Ou comprar ali É o também É o também votar Vou preferir comprar roupa Em segunda mão Vou preferir andar de metro Vou preferir não comer tanta cara Vou preferir fazer compostagem em casa É tudo isso Mas é também Vou preferir votar Nos gajos que falam sobre Políticas ambientais Que eu considero certas É eu pressionar Para que aquela lei Não seja aprovada No Parlamento Europeu É eu pressionar Para que se tomem medidas Na minha cidade Para ter mais ruas polonais Para ter mais transportes públicos Sei lá Para não deixarem de usar herbicidas Tóxicos Tóxicos Como fazem Em quase todas as cidades portuguesas Com glifosato Certo Por exemplo Coisas assim simples Que têm a ver com a cidadania Ativa de cada um Localmente E nacionalmente E à escala europeia também Obviamente E que é super importante Tu falas numa das músicas Do Madre Perla Falas um bocado disso Só que eu não me lembro bem Aquele que tem a ver com as redes sociais Já não andam da letra Acho que é no Quadrado Perfeito Ah o Quadrado Perfeito Sim E também falas Há um certo ativismo burguês Que pronto Que é só Opa lá está Que é Não fazer grande coisa Mas eu acho que todos nós O Quadrado Perfeito É uma música que fala sobre as redes sociais E ao mesmo tempo É uma crítica E é uma autocrítica Porque no fim Eu digo mesmo Pá mas como tem que ser Toda a gente acaba por Por alimentar o monstro Não é Das redes Sim E esta questão Eu ouvi a sua leitura Como dá atenção E concordo Eu próprio Pronto Eu tenho Muito tempo de trabalho Para as redes sociais E não De Demoniz as redes sociais Mas há muita coisa má Agora Acho que não precisamos De destruí-las E ficar sem elas Só há muita coisa Que devia ser corrigida Ou não Mas sim É quase a mesma conversa Da questão da ecologia Ou seja Nós temos que perceber Como é que podemos Tornar sustentável Ou pelo menos Não tão destrutivo Aquilo O nosso modo de vida Quer Ao nível Quer dizer Estávamos a falar Não é Do nosso impacto No planeta Quer ao nível Depois também Da nossa própria saúde mental E da forma como Como também Exercemos A opinião No espaço público Eu por exemplo Acho que nós estamos A viver um momento De uma toxicidade Extrema Na discussão pública E às vezes Perdem-se a oportunidade De falar sobre temas Que são mesmo Importantes de debater Porque tudo se torna No Porto Benfica E tudo se polariza Estás a ver E acaba por ser Uma gritaria Desnecessária E acabamos por Em vez de Conseguir Desconstruir as questões E eu estou a falar Também das questões Que me são Caras Tipo No feminismo Na luta contra o racismo Contra a homofobia Às vezes Escolhemos As batalhas Certas Mas Escolhemos O tom errado E andamos À pancada Estás a ver E acabamos por Criar anticorpos Não que a culpa Dos reacionários Existirem Seja nossa Mas Fique claro Sim, sim Mas acabamos por Criar Um grado de toxicidade Que aumenta Os anticorpos Contra a nossa própria causa Eu percebo E isso interrogo Muitas vezes Em relação a mim próprio Será que Fui agressiva A falar nisso Ou não sei o quê Mas lá está Essa culpa Eu não carrego E acho Ninguém deve carangar Não é Aquele discurso Falam tanto de racismo Daqui nada É mesmo racismo Isto é só estúpido Porque de facto Sempre houve Para cada evolução Civilizacional Houve sempre a reação E a culpa de existirem Reacionários É deles próprios Eles é que estão agarrados Às velhas lógicas E aos seus privilégios E não querem de facto Perceber o lugar do outro Não têm empatia Para perceber o lugar do outro E isso é uma questão Que eles têm a ver Com eles próprios E com o seu psicanalista Tem que ir Que é de um oçoterapeuta Ou uma terapia de grupo Ou qualquer coisa Agora A questão Vai mais longe Do que isso É dizer Olha Como na segunda volta As eleições no Brasil Houve muita gente Que não era do PT Mas era da esquerda E que não queria Que o Bolsonaro vencesse E que acabou Por sair das redes sociais E foi para a rua A falar com pessoas Dizer assim Vai votar no Bolsonaro Explique-me porquê Vamos conversar Com calma Sabes? Essa abordagem Tipo Bora chegar perto Porque se calhar Há muitas pessoas Que estão do lado Errado da força Porque se sentiram Abandonados Pelo lado certo Eu acho que há Muita essa lógica Tipo, por exemplo A esquerda Deixou de responder Muitas das necessidades A esquerda deixou De dar resposta À delapidação Do Estado Social Deixou de conseguir Fazer o Isto tem a ver Com a questão Da esquerda identitária E portanto Eu não considero assim Porque eu acho Que a esquerda Proletária clássica É tão identitária Como a esquerda Identitária moderna No sentido em que Ser operário No sentido clássico Da esquerda É tão identitário Como ser mulher Ou ser negro Ou ser Mas no sentido De sentir Que muita parte Da esquerda Se ficou Noutras lutas Abandonando mais Acho que foi renovando O discurso ainda bem Porque o mundo Foi evoluindo Mas houve uma velha Classe operária Ou trabalhadora Que se sentiu Abandonada Pelo discurso Da esquerda Porque de facto O discurso clássico Lhe servia E as novas esquerdas Não Parece que não Comunicam diretamente Para eles Porque se calhar Foram acudir Aos precários Aos jovens E se calhar Deixaram de falar Com a velha classe Trabalhadora Que também foi Uma das principais Vítimas Da delapidação Do Estado Social Nos últimos anos Com a crise Da Troika E com o avanço Desta lógica tecnocrata De fazer política E neoliberal Disfarçada de Fim da história Não há ideologia Estás a ver? Isto é assim There is no alternative E acho que Essas pessoas Ficaram um bocadinho Orfas Estás a ver? E acho que Cedem facilmente A discursos Mais populistas Que vão capitalizar Esse ressentimento E é isso Eu acho Dos 10, 15 anos No mundo inteiro Com o fosso De igualdade económica Com esse abandono Que muita gente Sente Depois é fácil Isto está a ser igualzinho Ao que foi nos anos 30 Está a ser igualzinho Claro Porque as pessoas Sentem-se abandonadas Há uma crise económica E é um gajo que Vem com uma solução fácil Exato E que pega nas emoções certas No momento certo No momento em que as pessoas Estão mais desprotegidas Então Antes de irmos mais para aí Só um bocadinho atrás De relação às redes sociais Porque nas redes sociais Além das coisas boas Tem esta coisa má Da bolha Dos algoritmos Criarem estas bolhas E que alimentam Alimentam muito o ódio Sim Como é que se pode Usar as redes sociais Sem ser Ir para a rua Começo esse exemplo Como é que podemos Usar as redes sociais Para chamar as pessoas À razão Para tentar passar As imagens Boas mensagens Eu acho que é essa a questão Às vezes não é essa a atitude De chamar as pessoas À razão No sentido em que A gente acha que está Do lado certo Às vezes é só Dar a informação Ou seja Eu acho que Estamos na era da pós-verdade As pessoas são alimentadas Por falsas notícias Por A verdade A verdade perdeu um cabo O valor Para muita gente Sim A ciência está Quando tudo se põe em causa Toda a ciência é questionada Não é? Sim E precisamente Eu acho que O papel é mesmo Dar a informação Ou seja Aproveitar o espaço Que cada um tem Para dar a informação E as pessoas Fazem com ela o que quiserem As bolhas Mas eu acho que as bolhas A gente também As alimenta na vida Pessoal Eu estava a falar Disso antes e ontem Com umas amigas E eu estava a dizer isso Eu acho que À medida que nós Vamos envelhecendo E na escola É mais normal Tens amigos De várias classes sociais Várias tribos urbanas E tens um amigo Metaleiro E tens um amigo Beto E tens um amigo Católico E tens um amigo E depois À medida que vais Envelhecendo E tens menos vida social No sentido em que Se cá saís menos à noite E se calhar Tens lidas Não é todos os anos Que se renova a tua turma Ou o teu grupo de amigos Sim E só tens aquele pessoal Que já te acompanha há uns anos E o pessoal do trabalho E não sei o quê Tu vais acabando Por também criar uma bolha para ti Que de repente Contra mim falam Eu não tenho amigos homofóbicos Eu não tenho amigos Que não sejam de esquerda Praticamente Não tenho amigos Que não sejam feministas E pá E não é por uma Estás a ver E de repente olhem a redor E diz assim Porque também vamos crescendo E ficamos às vezes Sempre a ciência Mas temos um amigo Que é homofóbico E não quer deixar de ser homofóbico Há coisas que têm a ver Com o caráter Das pessoas que eu nunca Peleraria Que eu acho que tem Que definem o que é Uma boa pessoa E o que é uma má pessoa E pessoas preconceituosas Em relação à diferença Para mim Já roçam no mau caráter E não vou ser amigas As pessoas com quem Não têm esse Chão comum Do humanismo E da empatia básica Que eu acho que é Pô É isso que é uma coisa Tão básica Mas a partir daí Há outras coisas Sei lá Eu podia ter amigos De direita Amigos católicos E não tenho Agora se cá Tenho um ou outro Mas percebes E não é porque Eu não gosto de pessoas Diferentes de mim É só porque a vida De facto Ou seja Isto é uma coisa Que eu só me apercebi Há pouco tempo Não é que foi Conscientemente Que eu fui excluindo pessoas É uma coisa Que vai acontecendo Na tua vida De repente Tu estás rodeado Na tua bolha De pessoas Que falam um bocadinho Ou seja Com as quais discordas pouco É isso Não quer dizer Que concordemos A 100% Não Mas discordas pouco E não é só isso Tens o mesmo grau De mundo Tens o mesmo tipo De mundo e visão Estás a ver tipo Muitas vezes Seus mesmos objetivos Viste os mesmos filmes Leiste os mesmos livros Viajaste mais ou menos Para os mesmos sítios Foste aos mesmos festivais Admira as mesmas pessoas Admira as mesmas pessoas E para ti Tipo há cenas Que tens de questionar Porque pronto Chega ao fim do dia E tu dizes Admiram os mesmos Os mesmos princípios E pá Isso também é uma espécie de bolha Não é o algoritmo Mas és tu próprio Que vais selecionando E é um perigo Por isso é que eu acho Que o algoritmo É extremamente perigoso Porque num espaço Em que tu poderias É também como as emoções São manipuladas Porque a bolha Pessoalmente Ok nós vamos criando E vamos mais ou menos escolhendo Mas já somos mais ou menos nós Mas é isso Por isso é que eu acho É que se tu vivesse uma bolha A nível pessoal Das tuas relações Mas depois Tivesses contato Fosses ler os colunistas Sei lá Fosses ler os gais do observador Com quem tu não concordas E fosses ler E fosses ouvir Sei lá Fosses ler Textos dos jovens católicos Nas suas associações Acerca das questões Que te preocupam E fosses À mesquita Falar com pessoas Sei lá Com pessoas Doutras Muçulmanas Sobre a sua visão Daquilo que se passa Quer dizer Se tu fosses fazer Essa pesquisa Que era completamente Exaustiva Mas que te alimentaria De outras versões Ok Mas tu confias Mais ou menos isso Naquilo que estaria No espaço público Ou seja Nos jornais Na televisão Ou seja Em que Supostamente Há uma pluralidade De vozes Mas a verdade é que Estas foram cada vez menos Lendo jornais E cada vez menos Vendo televisão E cada vez menos Estando em espaços De cidadania Como associações Ou movimentos sociais Ou espaços em que há Uma certa Uma certa tradição De debate Não é? E passaram a estar em casa Em frente ao computador E esse espaço De diversidade Que começou por ser a internet Foi-se afunilando Então a tua bolha No teu condomínio fechado De amigos Que concordam contigo E depois a tua bolha No teu condomínio fechado Do algoritmo Que só te dá Aquilo que Os colunistas De esquerda Feministas Que tu concordas E as notícias Que acham que tu vais clicar Porque tem interesse Naquele tema Que não sei o quê A bolha Ainda se torna maior E é isso Que me preocupa Nós estarmos Cada vez menos Habituados A discutir E a debater Com pessoas Que não concordam Conosco E fazê-lo De uma forma saudável Porque aprendemos A afunilar E depois Quando nos deparamos Com o contraditório Temos uma tendência Para ter um Que é o que As ratificais Incentivam Ter uma discussão Num nível Tóxico Ou seja As pessoas não dizem Opá Olha Eu não concordo contigo Porque isto e aquilo não É Oh meu grande Filha da puta Tens um boi Tipo mata-te Estás a ver Isso não é debate Onde é que está Onde é que está O nosso sentido democrático É que mesmo Eu acho Contra nós falamos Ou seja Eu vejo muitas pessoas Eu próprio Eu não tenho paciência Para discutir determinadas coisas Eu nem sequer Vou para a internet Tipo o quê? Eu não vou discutir Eu tipo Eu sempre fui feminista Desde pequenina E na adolescência E andava cheia de pins E t-shirts Com mensagens feministas E o meu primeiro grafite Também foi uma mensagem feminista E perguntas Como é que era o futuro Eu tinha paciência A dizer Women liberation now Em inglês Com símbolo a mulher E uma coisa Cadê que tinhas? Minha pai tinhas Cândida rebelde Olha a pintar coisas Não mas Mas é a cena tipo Eu com essa idade Eu tinha paciência Para explicar aos meus colegas Da escola Que eram só tipo Um bocado Prontos Tipo Eu tinha paciência Como é que é agora? Como é que se explica? Eu agora não tenho paciência Mas é que é uma cena má Isso Estás a ver? Não tenho paciência Porque de repente Eu não tenho paciência Mas imagina que Estavas com um gajo Conheci um gajo Amigo de uma amiga E não sei o que Que era mais Não era machista Mas não conseguia perceber A importância do feminismo Não eu acho que Há uma outra vez Tipo Uma mulher Não tem que pensar Ele até estava Ser bem educado Mas era só teimoso Como há muitas pessoas Que insistem E não querem perceber A importância do feminismo Como é que se explica Essas pessoas O que é o feminismo E a importância do feminismo No meu meio É raro encontrar Pessoas que são abertamente Machistas Homofóbicas Ou racistas O que eu encontro mais É aquela visão Disney World Do tipo Nós somos todos irmãos Nós somos todos amigos Somos todos iguais Porquê é que vocês estão A falar nisso Porquê é que vão estar A falar da raça De género A gente vê-te A pausa dessa cena Não é Tipo Vocês estão ainda A reivindicar mais As categorias assim Amigos Nós não vivemos No mundo do Exato Mas quem diz isso Principalmente em relação Ao racismo São só brancos É muito fácil Para um branco dizer Somos todos iguais Porque eu nunca passei Por nenhuma situação É isso Primeiro dar um com os outros Para mim é refresco Aquele velho editado brasileiro Que é dizer assim Amigos Olha Eu adoraria que nós Já estivéssemos nesse ponto Eu adoraria que estarem Num mundo em que As mulheres Os homens Os negros Os brancos Estão todos em igual As circunstâncias Mas não estão Não, muito longe Portanto Enquanto isso não acontecer Enquanto o género A opção sexual A classe social A cor Fora uma Uma critério de distinção Naquilo que são As nossas oportunidades De mobilidade social De acesso aos direitos básicos E às condições básicas Para ter uma qualidade de vida Que a gente diz Pronto Normal Se não reúnecemos essas características E se não reúnecemos A opressão específica Sobre cada uma dessas características Não vamos estar a contribuir para nada Sens que algumas das características São Levam todas as opressões Eu por exemplo Estudei a estilogia E tive algumas cadeiras de antropologia E tive aliás Uma cadeira muito interessante Com o Miguel Valde Almeida Que chamava identidades e discriminações E uma das primeiras aulas Que eles explicam foi isso Claro que Nós na luta antirracista Ou feminista Vamos estar A utilizar as categorias Que nos foram impostas De distinção Para as contraportes De certa forma Estamos a reificá-las Porque nós não acreditamos Na noção de raça E estamos a falar de racismo Mas estamos a instrumentalizar A própria categoria opressiva Para poder identificar Dizer assim Ela está aqui Vamos tratá-la Vamos falar sobre ela Vamos desconstruí-la Não podemos fingir Tipo Não estamos todos em Prozac A achar que o mundo Está todo pão rosa E de repente Ah não Somos todos irmãos São todos amigos É o discurso de privilégio De quem nunca passou por nada Mas isso é o tipo de conversa Que me aparece mais assim No meu E como é que Eu tenho que explicar isso É assim Olha Eu adoraria que estivéssemos nesse ponto Da nossa evolução civilizacional Mas não estamos Enquanto Estivemos num mundo Eu falo Pronto No meu lugar de fala Digo Bem Nomeadamente nas questões Que têm a ver com as mulheres Se nós estamos num país Em que tens uma maioria De licenciadas Mas que as mulheres São só 20% Dos cargos de FIA E têm aí tipo Uma diferença salarial Brutal Em que um homem E uma mulher Começam a trabalhar No dia 1 de janeiro E nós só começamos a receber A meio de fevereiro Estás a ver? Sim, sim, sim Como é que isso pode Como é que eu posso dizer Que género Agora melhorou um bocadinho Em 8 euros, não sei se reparaste Pronto Mas ao mesmo tempo Houve muito mais mulheres desempregadas Portanto Agora consta a questão da pandemia Estou a brincar com a mel Mas saiu mesmo Um relatório qualquer Que nos últimos anos Aproximou-se 8 euros Mas vê lá Mesmo que há essas micro evoluções Vai estar a vir uma crise Que o desemprego feminino Aumentou imenso 80% dos desempregados São mulheres Portanto Se nós andamos a falar Num país Em que a maioria das licenciadas São mulheres Não é uma questão de mérito É uma questão Porque se houvesse Imagina A meritocracia É outra falácia Que muita gente Tenta impor Claro que sim Mas neste ponto É óbvio Porque assim Imagina Se nós estivéssemos a falar Num país Em que as mulheres Têm menos escolaridade Que os homens E portanto Acederiam E já isto Era uma questão de desigualdade Mas acederiam menos Aos lugares de FIA E aos salários bons Mas não Nós temos mais licenciadas Do que licenciados em Portugal E nós ganhamos menos E acendemos menos na carreira E porquê? Porque não é uma questão de mérito Já para falar Depois como Nessa sociedade patriarcal Ainda trabalham muito mais em casa Do que Mas isso é um dos fatores Que ajuda É que nós não tínhamos Tanta capacidade De ser Promovidas no trabalho Porque agora Esta está ainda a engravidar Vamos promover o colega Porque o colega Não vai ter que Sair às cinco Vai poder ficar até às oito Da noite a trabalhar Estás a ver? Ou aquela cena machista Do tipo Do boys club Estás a ver? A cena de Dos próprios horários Serem feitos Para homens Que não têm participação Na vida familiar Tipo Mesmo na vida política Se os partidos políticos Marcam as suas reuniões Sempre à noite Uma pessoa Que tem Ou estão Dentro de um casal Em igualdade de circunstâncias E a partilha total De Funções familiares Então já sabes Que as mulheres Não vão poder ir E também Isto não é tão E faz parte Da mentalidade tóxica Etc Dentro do que é o feminismo E do igual de género Como E Como Por exemplo O papel Do homem enquanto pai Também é tão Às vezes É quase gozado Ah isso é um clássico Quase gozado Então a tua mulher Não pode O homem que quer sair do trabalho Porque vai buscar os filhos Ou porque quer estar com os filhos E não sei o que E ainda continua a ser gozado Ou quer ter Licença de paternidade Completa E não sei o que E os muitos juízes São machistas Ao ponto de favorecer O direito da mãe Mas não é tão triste Como Se valoriza mais As características do homem Que seja viril E que quer trabalhar mil horas E não sei o que Em vez de se apreciar Que ser bom pai É uma coisa muito importante E bonita Isso também é um exemplo clássico Em que o machismo É prejudicial aos homens Sim, sim, sim O homem que quer ser pai E de uma forma Dedicada E em igualdade de circunstâncias Com a sua companheira Ou com a mãe da criança Vai ter que lutar Contra um preconceito gigante Acerca daquilo que é A nossa ideia de masculinidade Que não tem nada a ver Com essa ideia de cuidado Que é relegado para as mulheres E que depois Até legalmente Num tribunal Muitas vezes querem Ter a guarda partilhada E nem conseguem Portanto isso também é um Isso é uma Mas também há o reverso da medalha Que é as mães Uma mãe Normal É uma mãe Que está ali Daurida A trabalhar Horas extra Em casa E que tem zero tempo livre Diz-se que as mães Viam-se todos os dias As mães portugueses Têm cerca de 55 minutos Para si próprias Por cada dia Tanto Não é nada mal Imagina 24 horas Tens 50 minutos Para Para si Para depois Então Mas ao mesmo tempo Quando vês os pais Tu vês assim Um gajo que faz o normal Tipo O que deveria ser Não é? 50% do trabalho E é tipo Uau É endelizado Mas ainda se diz muito ajudar Não é? Não Já disse isso Mas tu vais ver Finalmente se estás a tentar combater a palavra Ele ajuda-me em casa Ou eu ajudo em casa Não, mas ele é um pai extraordinário O gajo faz o básico É o gajo que faz o normal Fazeste umas merdas O gajo que faz o normal É tipo O pai do ano Estás a dizer? Exato E tipo Nós só somos umas meninas normais Eles são os pais do ano Mas é muito romantizado Até Olha Quando vê um pai Emburrar o carrinho E depois é uma coisa E pá Fogo Ganhou um homem Incrível de sonho Ganhou o prêmio Isto também É tão estúpido Não é? É que os estándares Para os homens São muito, muito mais abaixo São tão baixos Mas acho que às vezes As mulheres também infantilizam Um bocado os homens Acho que as mães E depois às vezes Algumas mulheres Tendem a infantilizar Um bocado Ah pá Ele não faz tão bem Dizem que eu faço Que eu faço melhor E acho que esses Que eles estão tão Eu agora sou mãe recente Tenho um filho com um ano e meio E vejo muitas vezes Que também Algum quantidade de coisas Que eu não sei bem Que tinha que desconstruir E que tem que desconstruir Permanentemente Porque Porque acho que já tinha feito E isso é das coisas mais importantes Em relação a tudo Porque nós crescemos Nós crescemos machistas Racistas Homofóbicos Mas ao menos tudo Nós crescemos na sociedade Que é assim Portanto a nossa vida toda É se conseguimos assumir isso Essas coisas todas E depois Começar a desconstruir Portanto O que é que estavas a dizer A culpa materna Tipo a cena de tu Saís para trabalhar E se sentes desculpada Então Saís para alguma coisa Que tenha a ver com Lazer ou autocuidado A culpa triplica E é essa tendência E tem sentido E se sentes desculpadas Ah pá, tem Bué mesmo Bué Tipo quase que pedi desculpa É passado um ano e meio ainda Sim É uma coisa super Enraizada mesmo Tipo E a ideia De Que também É essa tendência Para tu achares Para nós As mulheres Acharmos que fazemos melhor Determinadas coisas Então tentamos Acabamos por absorver Toda a carga mental E vivemos Da cena do tipo Ah tenho que fazer Não sei o que Tenho que comprar Não sei o que Para fazer sopa Tenho que E não consegue Fazer uma divisão automática É super difícil Fazer essa divisão Porque mesmo que O companheiro Queira Há uma tendência Quase automática E inconsciente De monopolizar A carga mental E de sentir Essa culpa matéria Que é uma cena Que é tipo Absurda E acho que Todas as mães Sentem culpa Todas as mães Têm uma carga mental Brutal E todas as mães Têm quase Pronto Se lês aquelas revistas E aqueles estudos Dizem sempre Ah É importante ter espaço Para si Para fazer desporto E autocuidado E o tempo do casal E não sei o que Mas depois na vida real E eu tenho uma Dificuldade enorme Em dizer assim Não, peraí Agora vou eu Vou ver umas montras Vou fazer uma caminhada Não sei o que Não consegue Libertar-te Não consegue E eu Digo-te Que nunca pensei Eu me horto Até a horta Está abandonada Salvagem Mas é isso Pensás assim Tipo tantos anos De desconstrução Noutras matérias E depois A cada etapa Da vida diferente Mas em caso de falar Em caso de outras matérias Tu consegues sozinha Só que tu não conseguias Desconstruir essa Essa relação Com uma criança Sem ter Sem ter Claro Da mesma forma Que eu acho Que vou ter que Desconstruir coisas Quando sentir o envelhecimento De uma forma mais intensa Acho que isso também Vai trazer outros desafios Ou seja Acho que em cada fase da vida E em cada momento Em que tu tens que Te relacionar com Confrontar Com essas questões todas E vais ter que Desconstruir Coisas diferentes E é super Ou seja O trabalho é interminável E como é que Nós conseguimos Como é que Conseguimos dizer Aos nossos amigos Aos nossos desconhecidos Ou o que for Que não é assim Tão doloroso Confrontar Os nossos fantais Eu acho que é Pela empatia Sabes Sim mas Eu sei que é Imagina Eu não sou também Feminista de nascença Eu tive que aprender muito Com as minhas amigas E desconstruir E tive que passar Por um processo De desconforto É perceber que Muitas coisas Que eu achava Estavam erradas Porque eu não sabia Como é que as minhas sentiam Não sabia Como é que Podemos dizer às pessoas Que este desconforto Não é assim tão grave É importante É passar por uma cena É sentir-vos É empatia Depois de no lugar dos outros Por isso é que eu acho Que é importante as pessoas Por isso é que eu acho Que são importantes a cultura Por exemplo Porque as pessoas Se calhar nunca Nunca se puseram No lugar De um homossexual Ou de um negro Ou de uma mulher Sei lá Nunca se puseram No lugar do outro E se calhar Ver um filme Ou ler um livro Ou ouvir música Vão fazer esse exercício Pensar Epá Sentir a emoção Emocionar-se Com a emoção do outro Sentir a empatia E pôr-se no Calçar os sapatos do outro E talvez nesse exercício Empático Nós consigamos sair Do nosso Condomínio fechado E do nosso Lugar de privilégio Seja ele qual for Não é? E E questionar Mas espera aí Será que Se eu estivesse Naquela posição Tinha conseguido As coisas que eu consegui Claro Tinha passado Tinha passado Isso magoa muitas pessoas Às vezes perceberem que Por exemplo Partimos Homem branco Atrosexual Partia à frente Muita gente Tenho certeza Para a maior parte das coisas E não fico magoado De perceber isso E acho que há muitas pessoas Que se forem confrontadas Com o seu privilégio Vão se sentir feridas No seu ego Por perceberem que Nem tudo foi trabalho E talento delas Não Sim Isso é aquela história Do gás que é Eu sou empreendedor Comecei a minha empresa Com 20 anos Ah mas começaste Porque o teu pai Te deu Fez uma poupança Porque Tiveste a certa informação Porque tinhas Comutador em casa Porque Não tiveste que ir trabalhar Com 15 Para sustentar a tua família Quer dizer Há todo um encontramento Disseram uma vez Isso Há pouco teve Uma discussão Saudável Até de Twitter Rara E dizer Ah Diogo Mas tu também Como comediante Estás onde estás Porque Trabalhaste muito E tens o talento Não Por acaso Nem sequer trabalhasse muito E o talento é sempre discutível É porque Eu tive uma família Que me deu imensa cultura Deu educação Deu estabilidade Deu uma data de escola Estás em Lisboa também Tivei em Lisboa Tive amigos Incríveis Tive a sorte de viajar muito E não sei o que Tudo isso Que muita gente O capital social Conhecer as pessoas Escalhar que te permitiram Saber como é que se faz isto Como é que se faz aquilo Ou chegar àquela pessoa Não foi Imenso talento E imenso trabalho Eu também falo disso Eu escrevo uma crónica Na visão há uns tempos Que fala sobre essa coisa Que é uma reflexão Sobre o racismo Mas especificamente Do ponto de vista Daquilo que eu faço Eu faço rap E fui a primeira mulher Em Portugal A ter uma carreira longeva No rap Não a primeira mulher A fazer rap em Portugal Porque já tinha ouvido muitas E as primeiras até foram negras Não é? E não é à toa que Houve gerações e gerações De mulheres Quase todas negras Antes de mim Que nunca conseguiram Fazer uma carreira longeva Porque foram desistindo E isso é sintomático Não é? Sim, sim, sim Por que é que eu fui A primeira a consegui-lo? Fazer várias edições Discos A conseguir trabalhar Durante anos E tu falas bastante nisso Eram umas coisas Que eu queria falar contigo Isso é uma cena Que fala logo do meu privilégio Não é? Óbvio Claro, claro Mas aqui Pronto Isso é do branco E do desprivilégio Mas de ser mulher Era isso que eu ia falar Sim, ou seja Tens aqui várias coisas Que era Deixa-me só Dar aqui umas passagens Que são tuas Mas o hip-hop Que eu quero Para o futuro Não será conservador Nem machista Nem burro Isto é mesmo Da Passiflora Creio eu E era outra coisa E tinhas dito Ah, numa tribo de machistas E de gajos Sem amigas Há uma liga à parte Para o rap de raparigas E tinhas ainda Tinha aqui outra Alguma semelhante Hoje Era um bocado Sobre isto Como é que Como é que é o machismo Num hip-hop Como é que tem sido O caminho Enquanto Enquanto Mulher Eu acho que Continua a ser Muito difícil Porque Primeiro há uma falta De referências E nesse sentido Eu acho que O momento em que estamos É especialmente feliz Porque começa a haver Mais Exemplos De sucesso Que podem inspirar Outras milhas A perceber que é possível Mas acho que Aquilo que eu tive De privilégio Individual Da minha história E depois de privilégio De ter encontrado As pessoas certas Que me acompanharam No percurso Nomeadamente a M7 Que a Beatriz gosta O D1 Que é o nosso DJ Desde o primeiro Quase desde o princípio A Beatriz Imagina que vai a Beatriz Bem sim E depois mais tarde A Eva Repdiva A Tamim Outros exemplos De mulheres Que estavam na cultura hip-hop Depois também Mesmo antes No grafite E depois no rap Alguns pares Que me deram apoio E que me fizeram Sentir acolhida Ou seja Eu acho que tive Um percurso Relativamente almofadado Apesar de ter sido Um percurso De muito trabalho Em que precisei Muito de Recorrer a esse Meu tal espírito De uma falda De achar que Não preciso De avaliação externa Não estou aqui Para agradar ninguém Nunca vim para aqui Para ser consensual E recuso-me A minha licença Ah pá Tu tens uma frase Muita boa E essa atitude Não estás Que é a coisa Como não estou aqui Para hidratar ninguém Sim Mas é engraçado Que é essa coisa Do E estás para cumprir Estou aqui Para cumprir A minha visão Artística Sim Ou seja Eu venho trazer Uma visão Que é própria E autoral E nesse sentido Eu autovalido Porque acho Que ela pode ser Interessante E acho Que ela serve Como contributo E não estou A procura De avaliação externa Acho que é bem fixe Quando tens a avaliação externa Quando os teus pares Tipo dão Aquele Shout out E quando o público Responde E quando a crítica Também E quando tens oportunidades Mas eu faria Eu já fazia isto Quando isto Só me dava despesa Estás a ver Certo Eu faço isto Esta música fala muito sobre isso Há muitos anos mesmo Eu comecei a fazer rap Em princípio 2000 2001 Assim De uma forma muito embrionária Pois a partir de 2004 2005 A sério E nunca parei E essa cena Tem a ver com a minha Personalidade obstinada E preservante E essa coisa mais Tenho uma genética Transmonteina Que me faz Vou puxar a carroça Até ao topo da montanha Contra tudo e contra todos Estás a ver E sou uma otimista Quase Sei lá Pronto Mirabolante No sentido Em que às vezes Acho que a coisa vai correr bem E mais ninguém acha Mas Ou seja Também contei com esses meus recursos Mas Trabalhei boeta Estás a ver Desde 2000 E eles tinham feito coisas em banda Mas contente só com o trabalho A solo Para lancei uma mix-tap em 2012 Enem em 2008 Um disco Meu primeiro disco em 2012 Outro mix-tap em 2013 Outro disco em 2014 Um disco que remistrou em 2015 Um disco para crianças em 2016 Um disco colaborativo Com rapas brasileiros E com o Valete em 2017 Só parei depois Em 2000 Tive um hiato de Dois anos praticamente Porque também engravidei E agora outro disco Ou seja Foram anos de muito trabalho Estás a ver Quase todos os anos Ali um disco Uma colaboração Uma mix-tap E Pá E fora projetos sociais Fora as crónicas Fora as escolhas letras Para outras pessoas Eu senti mesmo que Os últimos 10 anos Foram mesmo Sim Sobretudo 10, 12 anos Foram de muito trabalho E acho que Eu já comendo os obstáculos Mas ao mesmo tempo Senti sempre os obstáculos Em momentos diferentes Por exemplo No início No início mesmo Havia uma grande desconfiança Na altura Porque eram outros tempos também Havia uma grande desconfiança Em relação ao rap feito por mulheres Rap feito por mulheres Era rap mau Basicamente era o que as pessoas associavam E eu lembro Na outra tipa Falei sobre isso com a Marta Com a M7 Com a Beatriz Goss Que nós entrávamos no palco Nas nossas primeiras atuações Com uma atitude Tinha que ser uma atitude implacável Ou seja Nós sabíamos Que a primeira fila Eram gajas assim Olha as gajas agora Vem aí Estás a ver? Vamos já preparados Para As bonecas de entreter Ou essa cena do tipo Vamos lá ver Tipo as gajas Nesse espírito das gajas Tem que ser decorativas Mas não é essa cena também De vamos lá ver As gajas de espalhares Tipo a espera que a gente Se espalhasse Que a gente fosse péssima Estas vêm para aqui E invadir o mundo dos gajos E ainda vamos esperar Que eu vou ter palmas Com o que queira E nós entrávamos mesmo Com uma atitude De Tátátátátátátátátá Do mesmo ar de cor Estás a ver? Porque era para Calar o pessoal logo Na primeira música E isso resultava E resultou sempre E eu digo muitas vezes Que a lição mais feminista Da minha vida Eu aprendi no rap Essa cena de estar no palco Sem precisar de sensar ninguém E com uma atitude orgulhosa Que eu ouvi sempre nos rappers E nessa atitude Contra a cultura da comunidade negra Que começou mesmo a dizer assim Pá, nós não temos acesso Ao microfone Então vamos criar As nossas oportunidades Vamos criar O nosso reforço identitário Na cultura hipop Vamos unir-nos Na cultura hipop Vamos fazer O nosso megafone Desta cultura E essa atitude orgulhosa De quem Ascende Por cima da luta E criar essa oportunidade Tem a ver também Com a espontaneidade Que tu defendes muito, não é? Sim Mas eu aprendi isso Com o hipop E com a comunidade negra Essa coisa de hipopalco Sem poder licenciar ninguém E fazer a minha cena Orgulhosamente Que é uma coisa Que às vezes os rappers São tidos por arrogantes Porque têm essa atitude Quase de De majestade, meu Sabe? Uma cena assim Que está no palco Tipo, eu estou aqui Emanar, estás a ver? Não podia licenciar Para estar aqui Estás a ver? Eu vou-me impor aqui Se tu não queres Mas tu é que batas Não sou eu Exato E isso tornou-me Muito mais forte E esse meio Do hipop Que de facto É muito competitivo Mas também é muito De autossuperação E de espírito Do it yourself E de militância E de dedicação Pai, se não Um lições Brutais De autoestima De espírito De guerrilha Estás a ver E essa cena Eu acho que me reforçou imenso Mas o que é que me perguntaste? Ah, da espontaneidade A espontaneidade Eu acho que a espontaneidade É uma cena que eu valorizo muito Porque também foi uma coisa Que eu apanhei Que tu disseste Algures Que, claro Nesta cultura patriarcal A espontaneidade Das mulheres É muito Coartada Portanto, é muito E tu falas até Os gestos Já falavas Portanto, há Já sabemos Há muito menos liberdade Para as mulheres Sim, nós somos criadas Para ser uns bons saizinhos Bem decorativos Mas pequeninas Ou seja, vamos estar ali Sentadas com a pena fechada Não vamos ser demasiado Não vamos esticular demasiado Vamos ser palavrões E nisso eu também tenho sorte De ser tripeira Porque acho que as mulheres Do Porto E as mulheres do Norte No geral São menos condicionadas Por esse molde São um bocadinho mais livres São um bocadinho mais espontâneas E mais livres E um bocadinho mais Pronto Disponíveis Para se expressarem Para ter palavrões E para E eu estou parto A única nos palavrões Porque eu quando vim Estava para Lisboa Tive esse choque cultural Tipo, eu lembro-me De amigos meus Ficavam chocados Não, não ficavam Mas é Oh Ana, fala bem Então Pois Sabe, aquela Na Lisboa é todo tipo Pá, não vamos estar agora aqui Também a criar muita laride Vamos maneirar E não foda-se caralho Claro, claro E escaraças Sim, mais delicado Quando muito caralho O que é que ela se é uma tripeira Mas eu acho que De facto A espontaneidade não é muito cultivada Na educação das mulheres E pelo contrário É desaconselhada E acho que na adolescência Sobretudo Eu vejo bem isso Os putos Os rapazes Estão a fazer Estão a fazer bandas Estão a Estão a passar E as miúdas estão ali À espera da atenção deles Ou estão tipo A trabalhar Para cumprir Uma expectativa de valiaz Ainda se fomenta muito Boys will be boys E as raparigas E as miúdas Estão aqui Para ser agradáveis E nós Ah meu Como é que é possível Isso, sabes É um desperdício De energia vital A quantidade de mulheres Talentosas que existe Que é só a ponta De um iceberg De séculos De silenciamento Meu Quantas mulheres Quanta energia vital Nossa Não é desperdiçada Se a gente escuta O trabalho Pode ajudar A muitas miúdas A pensarem isso Eu espero que sim Pelo menos influenciar A terem meios Eu acho que essa É a minha pauta número um É tipo Inspirar Pelo exemplo Do sentido De qualquer pessoa Que queira fazer Aquilo que gosta Sentir-se motivada a isso Não precisa ser rap Nem precisa ser mulher Sim, sim Tipo Essa cena de tu Sentires que há um desperdício De energia vital Na quantidade Nomeadamente de mulheres Mas de pessoas Não tem de estar À espera dos outros Presas naquilo que é A expectativa externa Na avaliação externa Na insegurança A insegurança Aqui voltamos um bocado Às redes sociais Não tem um retrocesso aí De Não estamos Por um lado sim Para outro lado Percebo Mas não estamos Ainda a tentar Muito mais parecer Do que ser Mas por lá também Se criam oportunidades Para mostrar o nosso trabalho Que não existiam antigamente A quantidade de música Agora que está disponível A quantidade de pessoal talentuoso Que faz humor na internet Há muita ilustração Há muita ilustração Pessoas que nunca iam ter Um programa de televisão Nunca iam ter uma banda Numa editora E que hoje fazem As suas músicas Ou seus canais YouTube Isso também é fixe Agora acho que aquilo Que não nos mina mais É mesmo E sobretudo as mulheres É vivermos num mundo Que não só tolha A nossa espontaneidade Como nos torna Permanentemente inseguras Porque como estamos Sempre à espera Da validação externa E como nos ensinaram Que nós somos só válidas Se o olhar masculino Nos validar E se ter uma família Um casamento Filhos E isso tudo Nos validar E agora em cima disso tudo Ainda sucesso profissional E ainda acima disso tudo Uma cinturinha de vespa E um bolso Bem feito Claro Tem que ser tudo Tipo imagina A expectativa é tão alta Correspondendo a tanta coisa Que é impossível Terce uma pessoa Com uma autostima Normal Pós-viajos É tudo à valda As expectativas Os gajos têm outra expectativa Pronto Nesse caso não tem tanta Mas tem que ser viris Tem que estar ali Tem que ser os matadores Tem que fazer Tem que ser Tem que estar sempre contados Sexuais E tem que ser Sexo Porrada Tem que forrada Desporto Imagina Um gajo sensível Sofre bué neste mundo Bué mesmo E como é que começamos A mudar essa perceção Eu acho que é nessa Nessa tónica do tipo Como é que começamos A bocado Não sei se fomos muito por aí Mas como é que ensinamos Como é que se ensina a empatia Eu acho que é através da cultura É o que eu estava a dizer É tu Seres A cultura é a diferença Ou seja Veres o máximo de coisas Leres Veres filmes Ouvires música Conversares Viajar Ou seja Rodeares-te o máximo O máximo possível De diversidade E de estímulos Diversos E de E de humanidade No sentido De conhecer as pessoas De ouvires histórias De pessoas De ouvires a opinião De outras pessoas Para te perceberes Que há tantas visões Do mundo diferentes E tantos outros lugares De fala E tantos outros lugares De desconforto Que é ridículo Eu sei que são enriquecedores E são interessantes Óbvio E é quase ridículo Tu achas Que a tua versão Da história É que está certa Sabes A tua visão Do mundo É que está certa E acho Que essa Mundo e visão É essencial Ou que até Que só há uma versão Certa Quando há tantas histórias E lá está interessante É isso Eu acho que Essa é a única solução Mas por outro lado Assusta-te agora O ressurgimento Do fascismo Assusta-me muito Eu nunca pensei Como é que vês Não só o ressurgimento Do fascismo Estamos a ver Talvez este Partido Esse cravel E como é que Como é que isso Preocupa Não só para ti Mas como a criança Que vai Que está a crescer Isso é isso Como estás a pensar nisso É o fascismo É as alterações climáticas É esquecer os recursos naturais É É também uma espécie de Uma coisa De extremares Um mundo Que é cada vez mais polarizado E cada vez mais materialista No sentido em que É isso Que estávamos a falar É cada vez menos É mais virada Cada vez mais As pessoas Estão viradas Para o seu próprio umbigo Para a sua própria necessidade E para a sua própria versão Da história Então Há cada vez menos Cooperação E cada vez mais competição E nesse sentido O ambiente É tóxico E o mundo é hostil Sempre foi E houve alturas Na história Que foi ainda mais Nós não vivemos Da idade média Mas basta imaginar Que percebemos Que de facto O nosso tempo Até é um passeio No parque Nesse sentido Mas de facto Preocupa-me O extremar das questões Porque Das posições E a polarização Política Porque acho que No contexto Em que nós estamos É muito fácil As pessoas Perderem contacto Com Com a empatia E com a verdade No sentido Na verdade No sentido Por exemplo Eu nunca pensei Que no século XXI Em que tu tens A ciência e tecnologia Mais desenvolvida Claro Pelo menos A nossa história conhecida Sim Que as pessoas Acreditassem Que a terra é plana Toda vez Exato E há cada vez mais gente Não está a parar A escrair esse fenômeno Está a aumentar esse fenômeno Mas sabes Mas estamos No momento Eu estava a falar Agora por causa Do Palerma Do Trump E estava a falar Com um amigo meu E estávamos a ver Quando foi anunciado Que ele tinha Covid Estávamos a discutir Será que tem Será que não tem Quase as vantagens De ele dizer que tem E depois eu dei para mim E disse Sabe viste a gravidade Que é nós estamos Só a discutir Se o Presidente dos Estados Unidos Está a mentir Ao falar a sério Sobre uma coisa desta Hoje há tantas As verdades A verdade Desvalorizou tanto Que tu não sabes Tu estás a fazer Teorias da conspiração Permanentes Acerca da verdade Ser a verdade Ou não ser a verdade Ou qual é o interesse A verdade Parece que é verdade Mas não é Não ser Isso é uma cena Muitas pessoas perderam interesse Nos factos Nós dizemos Está aqui Isto é factual Há aqui estudos Mas é isso Está aqui Isto é uma pedra Não, mas não sei se bem Uma pedra Isso cria uma insegurança brutal Porque tu não consegues Ter um chão comum Para debater nada com ninguém Porque imagina É como falar com uma criança Que diz assim Não, mas olha Comer brocos só vem à saúde Tens de comer brocos E ele diz Mas os piratas Não sei o que é E as girafas Não sei o que é É uma conversa de malucos Estás tipo Não estás Aquelas regras de lógica Que nós aprendemos em filosofia Ou pelo menos aprendi Nada é o que é O seu controle ao mesmo tempo Certo Essas merdas São tipo A estrutura do nosso raciocínio E da nossa comunicação Deixa de ver Quer dizer Deixam de servir Como ferramentas Às pessoas Não é também Eu acho que agora Falta muita coisa Se quer pensar assim Meu Ok Tu podes achar Que a terra é redonda Mas olha Isto, isto, isto Isto são provas Que a terra Que a terra Não é plena Mas essa terra plena Qual é o interesse? Porque Porquê que vocês Hão de crer Como se isso mudasse Alguma coisa Porquê que alguém A vida Os memes estão bons Sim Aquilo dá para rir Dá para rir muito Mas aí inacreditava Tu pensais nisso Tipo Século XXI Ok Há uns anos atrás Em que a informação De facto não circulava Em que as pessoas Estavam mais presas A crendiço E não sei o que A gente tinha essa ideia Quando vier a era da ciência As pessoas vão deixar Aliás no século XIX Dizia-se muito Essa teoria As pessoas vão deixar De estar ligados Os iluministas Diziam isso Já antes Vão deixar De estar ligados Às crendiços E a religião Vai também perder força Porque as pessoas Vão acreditar na ciência E nos factos Mas isso é que é de tanga Isso é tanga As pessoas acreditam No que querem Está-se a ver E agora temos a ver Algumas coisas São como cultos O Chega É tipo Como culto O Trump É um culto O Bolsonaro É um culto Claro está Porque eu acho Que há abordagem Das pessoas Há abordagem não As convicções Das pessoas São mais emocionais Do que racionais E por isso é que eu te digo Que acho que para mudar Essas convicções Das pessoas Tens que ir pelo lado Da empatia Das emoções Ou seja Vem a ser assim Olha Atenção Atenção Foca aqui Isto e isto Igual a isto E mostrares uma fórmula Matemática E isto pelo caminho Da ciência Não vai resultar Porque vais ter embates É como falar com uma criança Certo, certo, certo Se tu fores pelo caminho Da empatia Dizer assim Ok Essa é a tua perspectiva Mas ora veja este filme Sobre esta pessoa Olha lê este livro Sobre esta pessoa Anda aqui ver este bairro E ver como é que moram as pessoas Exatamente E puxares pelo lado emocional É possível que tenhas Mais grandes formações De uma ligação humana E a propósito do Do Cartas a um jovem poeta O livro do Rainer Maria Hill Que me inspirou Para uma canção Que eu sei Me deixa muito engraçado Ele diz uma coisa Também Numas cartas Já na última Que tem a ver com isto Também amar é bom Pois é difícil o amor Este amor Porque no sentido De empatia De relação Com os outros É difícil Porque temos uma disponibilidade E nós não estamos disponíveis No geral Temos menos tempo De pensar E para nos preocuparmos Com os outros Nós estamos Num momento Da nossa história Em que Estamos permanentemente Atulados em estímulos Que é uma coisa também Que é muito Muito recente No passado As pessoas E passado Mais distante Quem que não havia Se quer luz elétrica As pessoas Estavam a trabalhar Depois à noite A ideia de lazer Era muito mais De silêncio Ou reflexão Ou de Algum ofício Ou de tocar um instrumento Do que propriamente Continuarem A absorver informação Não é? Porque A partir do momento É que feches a porta Da tua casa Já não tinhas Essa coisa De estar Permanentemente A ser bombarizado Com estímulos Tu escolhias Estímulos Selecionáveis Aquilo que tu querias Sim Mas era uma coisa Mais social Sim Mais reflexiva Ou mais manual De fazer algum trabalho E isso é uma coisa Essencial para a higiene Do pensamento Não é? Essa coisa de Olhar o horizonte Tipo a paisagem A ideia de paisagem Que também era muito Tipo na arte Era super central E que também Hoje em dia é super Pronto É uma coisa que não Que é residual Tipo essa ideia Da contemplação Essa ideia de De estar em silêncio De silêncio Essas coisas Do estarmos Também Do tédio Do tédio Do tédio Do apreciar o ócio Não é? Ah sim Para nós o ócio É tipo estímulo Hoje em dia E dentro de ser Esse cara era tédio Em certa forma Era tédio criativo No sentido em que Tinhas que arranjar coisas Para deixares de sentir tédio Isso por exemplo Nas crianças Dizem que é fundamental As crianças têm Tempo de tédio Que é precisamente Para elas Têm que inventar Alguma coisa Para fazer Estivemos sempre Ligados a um tablet Ou um computador Ou um telemóvel Ou uma televisão Ou alguma coisa Ou um ruído Ou notificações Acabamos portar-se Embalimentados E não criar o alimento Não Nós estamos Tipo só a absorver Estamos ligados Ao soro Da informação constante E do estímulo constante Que não é Um bom conselheiro No sentido em que Hoje nós temos Mil microinformações Sobre mil merdas Que não interessam E pensamos profundamente Sobre muito pouco Porque não damos Não há tempo para isso Não há tempo Não há disponibilidade Eu sinto bem isso Sabes Essa cena de Quando estou sempre a trabalhar Sempre ligada Responder não sei o que Eu não tenho ideias E basta eu ter um tipo Até só tenho aquela viagem de táxi Ou aquele momento no banho Em que eu Não estou A absorver A informação Nem a comunicar E repare numa cena Ou vem uma ideia E pá Surge uma ideia Tipo crio algo Estás a ver a partir dali E isso é o que vai Alimentar o meu trabalho Eu também Muitas vezes em casa Para mim é difícil Porque pá Ou há Netflix Ou há voa o computador E estou mais errado Ao telemóvel Quando estou em casa Portanto quando quero pensar Tenho que ir para a rua Andar a pé Andar a pé E quando quero concentrar-me No trabalho Tenho que pôr o telemóvel Em modo avião É como Eu ponho em modo avião Durante umas horas Que não existe net Para mim Não existe Mas eu acho que isso é mesmo E aí consigo pensar E consigo Porque a nossa saúde Não há saúde mental Assim Não há capacidade De criar Porque as ideias Não têm Ou seja Nós temos muitos estímulos E temos as ideias Dos outros Permanentemente a entrar No nosso sistema Mas não temos tempo Para digerir a informação E acabar por ter um pensamento próprio Sabes? E o perigo de não ter um pensamento próprio É tornar-te mais uma ovelha Do rebanho No sentido em que Não consegues ter A tua visão Lá está Pensei que eu dizia Que o meu objetivo é ter uma visão autoral E pessoal Minha Que depois transmite na minha música E eu para ter essa visão Tenho de facto Também ter um processo De De gestão Da realidade E para mim A música funciona um bocado Como essa Como essa Essa alquimia Eu digo que é transformar merda em ouro Porque é tipo As merdas que me preocupam As cenas que me doem Como é que tu podes absorver isso tudo E passar isso numa cena Claro Eu tenho que Tem que haver um processo de gestão Dessas experiências E pensar assim Como é que eu vou tornar isto Numa coisa positiva É um bocadinho esse o meu O meu drive É tipo pensar Como é que eu posso tornar isto Um contributo Claro Estamos a chegar ao fim Eu Isto é o primeiro episódio Eu quero começar a fazer isto Quer sugerir livros no fim Ah, boa Tipo, por São Marcelo Sim Viu que para a presidência Opa Mas com menos beijinhos e abraços Mas sim Hoje agora não dá Mesmo que quiser Não dá para ser Este Que na verdade só li ontem Ah, não já tinha lá em casa Mas depois de pôr-te a ouvir É lindíssimo Já sabia que era lindíssimo E ontem pôs-me a ler E é mesmo bonito Portanto Ficar aqui Mostrar para a câmara Portanto Queres recomendar também Eu recomendo Está uma música tua Se tu brilho É no mesmo disco Há uma música com o mesmo nome E por acaso É carta As jovens poetas Esta carta De um jovem poeta Que é inspirada nesta música Nesta música Neste livro E que na música Há excertos no início e no fim Declamados pelo Pedro Lamar E lá está Foi a inspiração Ler Digerir Exatamente E tentar E tentar falar com os outros E tentar falar com os outros E etc Agora Este chaleste Não Este é da Eu acho que se diz Virginie Desponte Porque ela é francesa É uma feminista Muito Virulenta Mas é incrível Este livro É um manifesto E aconselho Que é diferente Mas em relação ao feminismo E combina com as tuas unhas E combina com as minhas unhas Muito bem Também a propósito do feminismo E de igualdade de género São estes dois também Que é a Revolução do Homem Que é escrita por um homem E muito sobre Lá está Masculidade Tóxico Ou hegemónica E como é muito importante Não falámos hoje Muito daqui Mas acho que é muito importante Falámos da Masculidade Das minhas comunidades E como se pode Desconstruir Esta ideia de homem Violenta E esta também é muito importante E acho que vais Deixar muito interessante também Certo de género Tu tens uma criança pequenina Tem uma primeira parte Que é muito científica Sobre mesmo Parte do cérebro Mas a mostrar como O cérebro Não há grandes diferenças Entre géneros Não há É o cérebro Não há cena de homem De homem e de mulher Isso é o que eu aprendi Em ciologia É que é tudo cultural Tudo é cultural Não, as duas Outras nem defendem Que é tudo cultural Mas há poucas diferenças Pronto No corpo Há biológicas e hormonais Mas no cérebro Não há praticamente Diferências É muito interessante Este livro também E para acabar A última pergunta Porque é o nome Deste programa Que é Como é que vamos Desta para melhor Aí, a grande ambulância agora Já pergunto Olha, vamos Espero que não Deste ambulância É quando eu me lembrei Como é que vamos Desta para melhor É quando eu me lembrei Do título para isto É como é que É para acabar com uma nota positiva Como é que vamos Desta para melhor Mas não é para morrer Eu sei Exatamente Mas é que eu quero Subverter esta expressão Como é que vamos Desta para melhor Sendo que o melhor É enquanto estamos vivos Mas eu já te respondeste Já falava muito Cultura É empatia Cultivar a empatia E acho que a empatia Se cultiva Através da cultura E através De estarmos abertos E disponíveis Para o mundo Na sua diversidade Ou seja Para absorver A diversidade do mundo E perceber que A nossa vida É só mais uma Não é Não é certa Não é principal E que temos que Habituar-nos A conviver É um bocadinho Como a última A última quadra Da minha última letra Na última música Do disco novo Em que eu digo Agora é difícil Começar a letrar Mas é algo do género Não me lembro Não, não te lembras Claro Mas é algo do género Eu sou um indivíduo Não, eu venho da tribo Não, peraí Como é? Eu venho da tribo Pronto, basicamente A ideia é Eu sou um indivíduo Vivo com outros tantos Venho da tribo Mas gosto do perigo E cruzo com outros cantos E se isso é ser diverso Para ser diverso Há que ser livre E quando tudo é diverso Eu faço o inverso Para que equilibre Que é um bocado essa ideia Ou seja No nosso umbigo Temos que olhar para os outros Temos que cruzar As nossas vozes Com as outras E temos que Ser o mais diverso possível O mais diverso possível E fazer o inverso Quando tudo está diverso Ou seja, há o contributo O estímulo O estímulo positivo Quando tudo nos parece hostil Isso Olha, gostei muito Obrigada por teres vindo Obrigada, eu Foi muito bom Boa conversa Não sei Desfaz-me para a câmera Tchau Para a semana a mais Acho que foi Obrigado Bom Para Bom 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 Ir desta para melhor Vamos ir em frente Ir desta para melhor Vais com toda a gente Ir desta para melhor Num lugar diferente Ir desta para melhor Ir desta para melhor Bom 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 Bom